Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje o oitavo Alânios ao easter egg. Ao easter egg, é mesmo, né, cara? Nossa, o oitavo passageiro aí agora, eu lembrei que sim, por um segundo eu não peguei. Passou esse segundo, eu falei, caraca, meu irmão, que foda. É isso aí, meus amigos, eu estou aqui com o meu querido oitavo Alânios, que não está com um alienígena dentro do peito dele, que não irá sair neste vídeo, podem ficar tranquilos, entendeu? Porque nós temos que falar de Mortal Kombat 11 mais uma vez, galera. O nosso querido... O que é isso? Acaba aí! Meu Deus, que susto, velho. Porque o nosso querido Detain, meus amigos, atacou novamente aí fazendo seus datamines ali, trazendo informações pra gente, pois tivemos recentemente um patch de atualizações novamente lá no Mortal Kombat 11 acontecendo, bem grandinho e tudo mais. E algumas informações ali foram reveladas nesse datamining dele, que são bem interessantes, a gente vai comentar com vocês. E também sobram algumas skins aí que estão chegando logo mais para o Aftermath. Só que, antes da gente continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo pra deixar aquele likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra de YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, acessem aí, ativem esse negócio pra não perder nada. Acessem também o nosso site, mailou.net, pra vocês não perderem nenhuma das nossas notícias lá, reviews de games em texto também e muito mais. E a nossa plataforma roxa, galera, que estamos com muita coisa legal acontecendo por lá. Vai ter sorteio de games e muito em breve pra vocês. Está tudo aqui embaixo nos comentários fixados. E também o nosso grupo do Discord. Muitos de vocês perguntaram nas nossas lives, até mesmo aqui no canal, se a gente tinha grupo do Discord. Agora, nós conseguimos resgatar esse link e está aqui embaixo também no comentário fixado pra vocês. Então, corram lá e acessem. Então, vamos lá, meu querido Alanius. Antes de mais nada, cara, deixa eu trocar a nossa telinha aqui pra gente começar a discutir com relação a isso. Vamos lá. Trocando aqui pra vocês, já estamos aqui no Twitter do famigerado The Tiny, entendeu? No primeiro post que nós temos que comentar, onde nós temos curiosos 19 DLCs aqui, Alanius. 19, cara. É DLC pra caramba, na moral. E é tudo escrito Char na frente, né? Exatamente, cara. É muito interessante isso daqui, porque ele pegou nesse último datamining, né? Então, nós temos aqui 19 slots para personagens. Obviamente, muitos desses aqui já foram preenchidos, a gente sabe. Combat Packs, personagens que vieram como o Shao Kahn e a Frost também, que apesar de o Shao Kahn ser pré-venda, né? Ter sido pré-venda. E a Frost, ela ser uma personagem que você desbloqueia na história, eles são personagens complementares. Eles não estão no roster principal. Então, eles são cotados aqui como DLC também. Aqui nós temos a listinha com os 19 que o The Tiny colocou, mas nós temos também um outro post dele aqui, ó, que eu vou trocar pra vocês verem, ó, onde ele numera esses DLCs pra gente. Eu vou poder ilustrar melhor, ó. Nós temos aqui, ó, número 1 e número 2 como Shao Kahn e Frost, que a gente acabou de dizer. Aí temos Shinsung, Nightwolf, Terminator, Sindel, Joker, Spawn, Fujin, Robocop e Shiva. Ele colocou isso daqui, mas não quer dizer que, tipo, poxa, no código está sim. Mas pela lógica, entendeu? Os personagens que a gente tem até agora, isso aqui casa muito. Daí, Alanios, nós sobramos com 8 slots restantes aí, meu amigo. Pois é. O ponto interessante, volta naquela tela anterior ali, Caio. Se a gente vê ali no comecinho, ó, DLC Char 10, ele tá ali, ó, Content in Bundles. Aí tá lá, Aftermath Combat Pack. Então, eles estão considerando o Aftermath como Combat Pack. A gente sabe que vem 6 no Combat Pack, geralmente, né? E nesse daí só veio 3. O The Tiny naquela numeração ali já contou esses 3, né? Então, o que a gente teria, provavelmente, mais 2 personagens pra complementar isso daí. E o resto viria num próximo Combat Pack aí, fechando os 6 direitinho. Levando em consideração que a gente tem a história, 5 personagens nesse. E no próximo, viria direto os 6. Pois é, meus amigos. Então, a gente tem aí 8 personagens faltantes, entendeu? Mas, nós temos também, cara, uma possibilidade aqui, meus amigos, do seguinte. Cês lembram daquele leakzinho do DC Fandom que a gente trouxe pra vocês aqui em vídeo? Que eles acertaram o jogo do Batman e o jogo do Suicide Squad? Eles não acertaram em tudo, mas eles acertaram que teriam esses títulos aí. Apareceram lá no DC Fandom, entendeu? Então, o que que tá faltando? O jogo do Harry Potter, que ainda também não apareceu. E aquele rumor do Mortal Kombat, pra gente poder confirmar se é verdade ou não. A gente não está dizendo que aquilo vai acontecer porque eles acertaram o Batman e o Suicide. A gente só tá levantando essa possibilidade aqui pra vocês com base nesses dois acertos. Só que aí, ali, cara, no Mortal Kombat, se lembrarmos dos personagens que eram citados lá, nós tínhamos Sargsy Sektor como personagens gratuitos. E depois, tínhamos Havik, Milena, Smoke, Takeda, Ash Williams e Harley Quinn. Totalizando aí quantos? 8 personagens, cara. Que poderiam ser aí exatamente os que podem preencher essas vagas aqui. E, Alanios, olha só que interessante, hein? Mas, Alanios, não para por aí, cara. Tem um outro post aqui do The Tiny também, nesse recente datamining que ele fez, onde é citado o Cyrix aqui. Só que, assim, o último datamining que ele fez, ele tinha identificado o Sektor com diálogos ali com os personagens DLCs que já estão no jogo. Dessa vez, ele identificou no código o Cyrix ali com diálogos entre ele e personagens DLC. Como a gente pode ver aqui, ó. Joker, Shiva, Sindel, Fujin, Robocop. E esse CYR é de Cyrix, muito provavelmente. E o Speech é de tipo diálogo, discurso, entendeu? Se tem alguma dúvida de ser do Cyrix, tá ali na frente ali, ó. Cyrix.snd underline Speech. Pois é, cara. Logo na frente ali, ó. Exatamente. Então, olha só. A gente tem esse rumor aí de que Cyrix e Sektor podem vir de graça naquele lá do DC Fandom. A gente não sabe se isso vai acontecer. Eles podem vir aí num pacote DLC mesmo, de boa e tal. Embora eu ache que eles virem de graça, seria muito bom, entendeu? Ainda mais pelo tempo que a gente já está esperando. Por favor, Netherrealm. Então, cara, a gente pensar nessa possibilidade não é muito difícil. Só nos resta esperar mesmo aí a Netherrealm, ou o perfil do Mortal Kombat, se pronunciarem quando é que a gente vai ter novidades. Porque não tivemos no DC Fandom, não tivemos até agora na Gamescom. Eu acho que a gente não vai ter. E nós temos o DC Fandom no dia 12, que o Ed Boon vai fazer uma participação em um painel. Que eu acredito que também não vai aparecer nada de Mortal Kombat ali. Só nos resta esperar mesmo aí. Só que aí, Alanios, nós temos um outro ponto pra poder comentar aqui com vocês, rapidamente poder fechar. Que são essas novas skins aqui, rapaz. Se a gente sabe que no Aftermath eles tinham três pacotes de skins pra poder entregar pra gente. Nós tivemos recentemente aí o pacote Femme Fatale, que são as skins lá do Mortal Kombat 3 pra Scarlet, Kitana e Jade. E agora, cara, nós temos aí o pacote de Halloween, que vai chegar no dia 29 de setembro. Olha só, eles adiantaram, porque estava previsto pro dia 8 de outubro. E nós teremos aí uma Devorah Enfermeira. Olha só que coisa inusitada, esquisita, estranha. E o Johnny Cage Teen Wolf, que eles colocaram lá no perfil do Mortal Kombat. Muito esquisito também. Agora, o Sub-Zero ali, cara, como Frozen King, tá muito louco, hein, Alanios? Eu conheço gente que pirou nesse Johnny Cage Teen Wolf aí. Vou falar pra você que a referência a Teen Wolf no nome, né? É o que me faz torcer o nariz. Mas não tem problema. O chapéuzinho da Devorah ali tá um barato, mano. Na moral. É, esse chapéuzinho da Devorah tá muito esquisitinho mesmo, né, cara? Nossa Senhora. A skin dela foi a que eu menos gostei, assim, dessas três, entendeu? Cosplay daquelas enfermeiras do Silent Hills, né? É, exata. Nossa, mano, que coisa bizarra, velho. Agora, o do Johnny Cage, mano, é engraçado porque aquela jaquetinha dele ali lembra um pouco, mas não tanto, assim, né? Porque a do Michael Jackson era toda vermelha, né? Não tinha esses detalhes brancos ali na manga comprida. Peguei a referência na cena do clipe lá, quando tá no começo do thriller, que ele tá no meio da floresta com a menina, ele tá com uma jaqueta de manga branca. Eu não lembro se realmente foi isso aí, cara, muito foda essa referência, entendeu? O nome Teen Wolf, ele foi só uma brincadeira, porque, pô, o Johnny Cage é uma brincadeira com o próprio personagem, eu acredito não seja com o Seriato Teen Wolf, que é meio zoado, entendeu? E nós temos ali, cara, o do Sub-Zero, que a gente foi até dar uma pesquisada aqui no Frozen King, que a gente imediatamente pensou, pô, deve ser o do Game of Thrones, alguma coisa do tipo, entendeu? Fazendo alguma referência e tal. O que você encontrou foi justamente isso daí, né, Alanis? Cara, eu fiz uma pesquisa aqui, eu achei uma porrada de referência. Até Frozen apareceu no negócio. Cara, a primeira coisa que eu digitei na hora que apareceu Frozen King foi o pai da Elsa. Mas depois de fazer uma pesquisa mais apurada, eu achei referência a Leech King do Warcraft, eu achei referência ao Night King do Game of Thrones, e esse daí é mais conhecido por Frozen King do que o outro, e eu achei um Frozen King no World of Warcraft também. Então, é uma pancada de referência nerd aí. É, se não for nenhuma dessas, se vocês tiverem uma noção melhor de o que que é, coloca aqui embaixo nos comentários pra gente, por favor, meus amigos. E outra coisa, galera, o Alanis acabou de me mostrar aqui, nesse cortezinho que a gente acabou de fazer aqui no vídeo, entendeu? Que realmente essa jaqueta aqui, o Michael Jackson usa lá no clipe, entendeu? Do Thriller. E ele tem essas mangas brancas ali, e essa parte da jaqueta aqui vermelha. Então olha só que referência, hein? Perfeito, cara. E agora, rapaz, só nos resta esperar aí por mais novidades de Mortal Kombat 11. Eles adiantaram esse pacote de skins, não sei porquê. Esse intervalo de tempo do Femme Fatale pra essas skins de Halloween, eu acho bem estranho, apesar deles colocarem ali nesta data, por estar próximo desse período de Halloween. Mas ainda assim, essa lacuna é esquisita pra caramba. Mas tem que esperar pra ver, né, Alanis? O que vai rolar. Depois de um sumiço tão grande, espero que venha ótimas notícias. Exatamente, cara. Assim, depois desse hiato muito grande, eles vão ter que mostrar uma coisa pra gente que compense essa espera, que pelo amor de Deus, cara, já tem muito tempo sem conteúdo já. Mas então é isso, meus amigos. O que vocês pensam de tudo isso que a gente acabou de comentar com vocês aqui, com relação aos data mines aí do The Tiny, com relação a essas skins aqui? Deixem aqui embaixo as suas opiniões e o que vocês acham que vai acontecer, cara? Vocês acham que eles vão mostrar algum conteúdo muito em breve, que vai demorar um pouco mais e tal? A gente vai adorar a opinião de cada um de vocês aí. Não se esqueça, novamente, deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a indicação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou? Se eu dou uma olhada no palpinho esquerdo e direita de cada um de vocês, até mais. Fumos!